É primavera-verão na loja Maria Maria. Vanessa Gami, boa noite. Tudo lindo, leve e solto, né? Lindo, leve e solto e azul como a cor do mar. Nós já estamos assim prontinho para a chegada do verão. Temos um clipe maravilhoso com uma convidada também, né? Linda. Não, é espetacular, né? Uma honra a Maria Maria receber a Andrea Carvalho, nossa misacre, para abrilhantar o clipe dessa noite. Então é uma honra lançar a coleção Primavera-Verão, que todo mundo espera. Tudo mais fresquinho, colorido, alegre, né? Sorridente como a estação. E ter a Andrea engrandecendo essa noite. O que você vai mostrar hoje aqui para o programa da Ju? Ju, um mix de toda a coleção, que está muito ampla, que vai desde shorts, blusas amplas, vestidos floridos e leves, como a gente já disse, umas roupas mais formais para trabalho, cores mais ousadas, vibrantes como laranja. E tem novidades aqui na Maria Maria, nova marca? Isso, a novidade é a Linda de Morrer, uma marca já muito conhecida, em todos os editoriais de moda ela aparece, em grandes revistas, nas novelas, e agora a Maria Maria é exclusiva da Linda de Morrer. Então, a partir de agora, dessa coleção, quem já conhecia a marca, quem já pedia a marca, agora vem correndo para a Maria Maria. E nessa noite tem muitas roupas da Linda de Morrer. Além dos editoriais de modas e das campanhas publicitárias, a Linda de Morrer também está sempre presente em novelas. Mostra de um desses vestidos apresentados essa noite, apareceu recentemente numa novela da Globo. Então é muito bonito e as pessoas se identificam e adquirem uma peça de qualidade muito atual. Música Nessa primavera-verão, o que não vai poder faltar no guarda-roupa da mulher? Macaquinho, shortinho, vestidos, coletes, os jeans com cos bem amplo, que é o boyfriend. As camisetas estão muito cômicas, as t-shirts, especialmente da Linda de Morrer. Então está tudo muito gostoso e muito leve. Ainda o tom pastel, ainda começando, para as pessoas se acostumarem com as cores, saindo do cinza, do preto, do vermelho, do inverno. Então entrando aos poucos, com tons pastéis, a gente entrar com tudo daqui a pouco na coleção de alto verão. Pois é, e verão traz tudo isso, né? Feminilidade, essa leveza. Isso, muito feminino, gente. Rosas, rendas, laços, babados. Tudo muito feminino, muito encantador, sedutor. Para a gente arrasar. É para repaginar o seu guarda-roupa, venha para a loja Maria Maria, que tem sempre excelentes facilidades, não é isso? Isso, parcelamentos, descontos, parcelamentos nos cartões de crédito, em até seis vezes. E como eu sempre digo, não é por conta de pagamento que você vai deixar de vir aqui. Venha, converse, toma um café. A gente está em semana de lançamento, tem sempre um docinho, um brinde, alguma coisa especial na época de lançamento. Venha. Venha. Vamos deixar o endereço. Maria Maria fica na rua Quintino Bocaiúva, número 1323, esquina com a Avenida Nações Unidas, aqui no Bosque. Ok, tem mais André Carvalho aí na sua tela, com a coleção Primavera-Verão, da loja Maria Maria, que é esse charme, né? Você não vai perder. I said a la favela, don't can notice, the streets are getting alta. There is no water to put out the fire, me contar a esperanza. See me and Maria on the corner, picking a ways to make it better. Then I look up in the sky, hoping that there's a paradise. Maria Maria, you know you're my lover. Momentos especiais, como a Lua de Mel, por exemplo, merecem o melhor. As suítes do Motel Classic estão à altura das datas mais importantes da sua vida. A suíte nupcial é a mais luxuosa do Motel Classic, acolhedora e romântica com total privacidade e higiene. A suíte nupcial do Motel Classic tem tudo o que você quer e merece para a sua Lua de Mel, aniversário de casamento ou namoro. Enfim, surpreenda quem você ama com uma noite inesquecível. Televisores, LCD, frigobar, cadeira do amor, banheira, sauna, cascata, garagem privativa para até dois carros e um elegante cardápio para jantares exclusivos. Motel Classic, reservas na sua tela. Ligue agora. Motel Classic, reservas na sua tela.